Oi, 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 Luke! Eu sou seu pai, pai, pai! A sua mãe era novinha, eu peguei pra ser Jedi! Hoje o rock é na minha mansão, é festa tipo American Pie Nesse rock é tudo liberado, pega a novinha e passa o Jedi A novinha gostou, a novinha quer mais Pega a novinha e passa o Jedi Eu fiz a brincadeira maneira, eu tava embrasadando cerveja A novinha embrasada de Red, ela fez guerra nas estrelas O bonde embrasa sim, ó A novinha gostou, a novinha quer mais Pega a novinha e passa o Jedi Hoje o rock é na minha mansão, é festa tipo American Pie Nesse rock é tudo liberado, pega a novinha e passa o Jedi A novinha gostou, a novinha quer mais Pega a novinha e passa o Jedi Eu fiz a brincadeira maneira, eu tava embrasadando cerveja A novinha embrasada de Red, ela fez guerra nas estrelas O bonde embrasa sim, ó A novinha gostou, a novinha quer mais Pega a novinha e passa o Jedi Que pai